Bom dia! Nossa, segunda-feira começamos mais uma semana, penúltima semana de aula, estão preparados pra minha última semana como pessoa que tem aula real, porque a partir do ano que vem, gente, é internato é internato e acabou aula teórica, tipo aula mesmo, assim, tá mais começando a bater um desespero real e tá batendo desespero também por causa das provas, né, mas tudo bem, vocês vão ver que essa semana eu vou estar meio aérea vou estar meio perdida, mas eu vou tentar gravar bastante, bastante pra vocês verem como é minha vida em semana de prova, né porque eu sei que vocês devem ter bastante curiosidade, são duas semanas que eu vou ter bastante prova geralmente isso se acumulava em uma semana só, mas esse semestre ficou espalhado em duas semanas então o que significa que semana que vem eu vou ter pouca aula e muita prova e essa semana aula e bastante prova, então isso é ruim, mas tudo bem e agora, tive aula agora de cardio e uma reposição de cirurgia vascular que não teve aula sexta-feira por causa dos feriados, aí o professor pediu pra dar mais uma aula hoje e agora tô indo pra casa pra estudar dermato, porque amanhã eu tenho prova de dermato e prova de dermato é muito difícil, muito, muito, muito difícil, então vamos lá gente, cheguei em casa e ainda consegui ler algumas coisas de dermato, ficou bem, sem muita atenção, mas ok e aí eu almocei e pensei, estudo, durmo, faço o que? O que aconteceu? Julinha dormiu 20 minutinhos, me dei isso de presente hoje, porque eu não sei que horas eu vou dormir, então eu falei ah, quer saber? Eu vou dormir um pouquinho, mas isso só me deu vontade de dormir mais vocês dizem o que, né? Agora eu tô indo pra aula e depois eu converso com vocês com as minhas decisões do dia bom, eu entrei aqui a falar sobre as minhas escolhas, então agora eu vou falar um pouquinho com vocês para que eu vou apoiar, porque vocês reclamam que eu balanço muito a mão eu vou apoiar aqui enfim, falando que eu treinei, né? Estou com a cara de pessoa que treinou e segunda-feira geralmente é um dia que eu tenho pole, que eu faço pole densa na segunda noite mas, o meu pole, assim como o circo, que eu faço na quarta-feira à noite, eles começam às oito e vão até às nove isso faz com que eu pare de estudar geralmente em torno de 19 e 40 e volte a estudar só em torno de 21 e 30, 21 e 40 às vezes 10 horas, dependendo do quanto eu como e do demorado do meu banho e aí acontece que o seguinte, eu tô em semana de prova e esse horário das sete, oito horas da noite é o horário geralmente que eu tô mais engrenada no estudo e que eu tô mais desesperada e motivada, porque o desespero dá motivação, né? então, eu decidi ir treinar agora e não ir para o pole para, nesse horário, eu não me preocupar com isso eu ficar bem focada no meu estudo, ficar tranquila, na paz vibes, estudo, de boas e daí eu vou me sentir bem mais tranquila, bem mais segura também para a prova de amanhã e ó, tá vindo, gente, tá vindo aqui, ó enfim, eu dei uns tiros, 10 tiros a uma velocidade mais rápida e fiz umas sériezinhas de abdômen era para eu fazer braço, mas eu fiquei, ia demorar mais uns 20 minutos e daí ia começar a ficar, ia começar a ficar nervosa para estudar então eu resolvi vir para casa agora eu vou tomar um banho e eu vou ver se eu vou comer alguma coisa, eu vou só tomar um chazinho porque como eu corri muito perto do horário do almoço, eu tô meio enjoada porque eu como bastante no almoço então eu acho que eu vou só tomar um banho, tomar um chá e mais tarde eu vou comer alguma coisa e estudar agora, né, vamos estudar dermato bom, já são sete e pouco da noite eu não tô muito concentrada hoje, o que é péssimo visto que a prova é amanhã, né mas quero mostrar para vocês é uma coisa que eu fiz que eu fiz um jeitinho de estudar muito parecido com o que eu fazia quando eu tava no cursinho e eu vou mostrar ele rapidinho para vocês e daí eu já vou voltar a estudar é, olha só, eu fiz mini resuminhos de cada coisinha em post-its ó, fica bem bom, fica bem resumido e daí fica cada um olha só, eu fazia isso muito no cursinho eu amava usar post-its amava, amava, amava bem legal, né esse aqui eu também fiz ó, daí tem que é maiorzão eita, tá difícil aqui legal, né bem top espero que me ajude pelo menos um pouco porque tá difícil bom dia, gente vamos aproveitar aqui enquanto eu me arrumo pra gente conversar bom, hoje eu acordei às 5 da manhã eu fui dormir bem cedo ontem eu acabei indo dormir tipo 10 horas 10 e pouquinho pra hoje eu acordar às 5 e revisar toda a matéria revisar todas as imagens porque é prova de dermato, né então tem bastante imagem agora já devem ser tipo 7 quase 7 horas a prova é pra ser às 7h40 então eu tô me arrumando bem rapidinho pra ir eu estudei das 5 até umas 6h20 por aí e dormi de novo até 6h50, né porque eu não sou de ferro e agora eu vou me arrumar na verdade me arrumar tomar café e ir pra prova olha olha quem está em casa enfim nossa, tô meio morena, né vocês não estão achando que eu tô bronzeada eu peguei sozinha mesmo lá mas não tô me achando muito morena nesse vídeo agora enfim vamos conversar o que eu quero conversar com vocês agora é o seguinte vocês sempre estão me perguntando sobre como são as minhas provas e tal a maioria das minhas provas é muito, muito, muito igual a prova de ensino médio mas a prova de dermato não a prova de dermato tem o fototeste então eu quero explicar pra vocês como é que funciona então em dermato as doenças elas têm uma imagem assim tipo uma coisa na pele vamos dizer isso também funciona pra patologia pra histologia enfim e daí o que acontece a gente tem que estudar as doenças, né tipo a parte teórica e a gente tem que estudar o aspecto dessa doença na pele e aí tem fotos nas aulas toda aula tem foto das doenças e tudo mais e na prova a professora escolhe algumas fotos e coloca lá e daí ela faz perguntas sobre as fotos tipo ela pode pedir pra você dar o diagnóstico pode pedir o tratamento pode pedir diagnóstico diferencial que é tipo outras coisas que possam se parecer com aquilo tipo todas as coisas que podem ser aquilo pode pedir a causa pode pedir várias coisas então é assim que funciona tipo ela projeta lá e você responde aí tem professor que faz a sala inteira a mesma imagem a minha professora de dermato não ela divide a sala em grupos em quatro grupos e cada grupo tem as suas imagens então além de você dela escolher as imagens você ainda tem que cair num grupo enfim é um caos um caos não tipo a organização é boa só que pensa são 200 imagens pra você responder quatro imagens a chance de você acertar alguma coisa é tipo quatro pra duzentos um pra duzentos vamos dizer assim então é tenso é bem difícil não vou negar mas não sei como é que eu fui não dá pra dizer porque tem que ver o que ela vai aceitar de resposta né porque as questões sempre tem mais de uma resposta assim como na teórica tinha questão discursiva então não dá pra saber o que ela vai aceitar o que ela não vai aceitar então não sei como é que eu fui mas dermato não é uma matéria fácil não é uma matéria que a gente costuma tirar notas muito altas assim principalmente pessoas que não querem dermato como eu e eu também não estudei muito pensando na prova eu estudei ontem mais pensando na vida assim falando nisso eu quero mostrar pra vocês um jeito que eu estudei eu vou abrir aqui os negócios e vou mostrar pra vocês porque eu achei muito bom e acho que pode ser uma ótima dica é uma pena que eu não gravei esse tá de vlog mas como eu não gravei eu vou mostrar aqui vamos lá então gente uma menina da minha sala uma amiga minha a Maitê maravilhosa obrigada Maitê você foi um anjo fez um arquivo né com todas as imagens das aulas com as principais imagens né que são muitas ó e aí o que que eu fiz né geralmente a gente só olha essas imagens e a gente vai tentando decorar dessa vez pra dar uma contextualizada lembra que eu fiz os post-its o que que eu ia fazendo eu ia vendo eu olhava tá Keryon olhava a imagem li o post-it próximo Tina Captes olhava a imagem li o post-it próximo Tina Favosa olhava a imagem li o post-it e fui fazendo isso com com os 177 slides desse arquivo e por incrível que pareça como eu tinha os post-its não demorou muito não tá foi questão de 1h10 mais ou menos pra 177 slides gente não é muito tempo não né 1h10 então só que assim eu já tinha estudado toda essa cacarada aqui de coisa ó foi tudo isso aqui pra minha prova de dermato com os tais benditos post-its eu não fiz post-it pra tudo mas foi pra muita coisa então olha só gente é muita coisa muita coisa mesmo tudo pra essa prova né enfim e mais as imagens e mais isso daqui que você precisava saber da primeira prova pra conseguir resolver essa então é isso aí foi assim que rolou ontem mas olha as imagenzinhas vocês gostam de ver essas coisas eu achei isso aqui muito legal essa tina isso aqui é um fungo é uma micose é um fungo olha que legal bem massa né ó tirias inversicolor gente isso aqui é muito comum muito 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 entender tudo ah essa aqui caiu ó doença de Jorge Lobo caiu na teórica essa eu lembrava porque olha isso gente pelo amor de Deus é muito impactante enfim enfim bom era isso que eu queria comentar tá escondendo o celular queria comentar isso e agora começa um estudo pra prova de cardio que quinta-feira tem prova de cardio então hoje amanhã vai ser só cardio 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 vou comer a cardiologia o que vai ser bom porque em dezembro eu vou fazer duas semanas de estágio na cardiologia no hospital aqui de Joinville eu tô muito muito ansiosa porque vai ser tipo com os meus professores e com muitas pessoas que eu conheço com meus perceptores e vai ser tipo uma prévia do internato então eu tô muito ansiosa e eu pretendo na semana antes do estágio que é a semana minha primeira semana de férias eu vou estudar bastante cardio só que se eu estudar agora tipo já é uma coisa que eu vou adiantar entendeu então isso tá me dando um ânimo porque eu vou dar muito enfim isso tá me dando um baita de um ânimo tipo um ânimo real assim mas assim tem coisa pra estudar tem prova e infelizmente a gente tem que pensar na nota eu preciso passar de semestre pra poder ir pro internato em todas as provas que vão determinar se eu vou passar ou não tipo as minhas notas estão ótimas até agora mas se eu for muito mal nesse final de semestre não passa entendeu então realmente eu preciso também pensar na prova não ficar viajando muito com coisas de estágio internato sabe eu vou ter que pensar um pouquinho na prova agora mas ainda assim dá um ânimo dá uma alegria mas nesse momento agora são 11h11 eu vou me dar um descanso merecidíssimo inclusive nossa tô aqui com isso aqui aberto enfim tô com frio mas não é isso que eu ia falar agora gente eu cheguei fui pra aula da tarde a hora que eu voltei foi de cirurgia digestiva e voltei com tanto sono tanto sono tanto sono que eu deitei na cama e tipo a minha mãe me trouxe um chazinho e umas torradas e eu tipo dormi real assim eu ainda tô bem cansada tô tipo com dor de cabeça dor no estômago porque eu acho que tá batendo aquele estresse sabe aí começa a dar tipo enxaqueca tensional gastrite mas enfim só mais duas só mais duas semaninhas né e tipo semana que vem eu nem vou ter aula direito então essa é a minha última semana de aula e é tipo a última semana de aula meio que da vida assim né porque depois eu só vou ter aula se for fazer uma pós um mestrado um doutorado porque é uma coisa acadêmica mesmo acabou tipo real assim eu tô até arrepiada eu tô até um enfim estranho muito estranho agora está caindo a ficha e eu fui pro Pilates agora voltei dei uma soltada nos ombros aí foi bom porque eu fico meio torta e agora eu vou estudar vou começar a estudar cardio e eu vou começar por endocardite que é uma matéria que eu ainda não estudei então eu quero começar por ela e vamos lá né vamos lá que essa semana ainda tem chão ó gente resolvi fazer um negocinho bonito ficou bom até foi bom que eu resumia uma folha né mas olha o tamanico da letra ficou com uma letrinha minúscula no cursinho gente eu escrevia só com letra assim bem pequenininha bem pequenininha porque eu colocava tudo nesses post-its também post-its eu gastava quilos de post-its mas tipo assim a letra era minúscula nesses aqui com linha nesse daqui ó que tem linha eu fazia três linhas em uma linha então tipo imagina o tamanho da letra né e bem juntinho bem juntinho cada um com suas manias não é mesmo mas ficou bom ó eu gostei tchau tchau